Nós fizemos esse treinamento em todas as fábricas, 360 unidades no mundo, em todas as áreas, foram treinadas em 4, 5 anos. A fábrica está rodando, então a fábrica está rodando. Agora o pessoal passa por esses indicadores, está vermelho, está verde, está azul, qual é a cor do indicador, por quê? E ter pelo menos um pouco mais de informação nessa troca de turno. E há uma tendência muito forte para quem está da indústria, especialmente com essa questão, de ter esse foco muito concentrado no resultado.